Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo muito legal, um vídeo de slime que eu já não trazia aqui no canal fazia bastante tempinho assim. Eu trouxe um vídeo de 24 horas comendo só comidas roxas aqui no canal que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Eu pretendo trazer outros vídeos de comendo comidas coloridas, essas coisas assim, então deixem muitos likes se vocês gostarem, vão lá ver o vídeo. Deixem um like nesse vídeo aqui também, que a slime de hoje tá muito legal. Você vai utilizar papel higiênico e vai usar detergente, ela é super fácil de fazer, ela fica muito boa, ela fica maravilhosa. Espero muito que gostem, deixem muitos likes, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e me sigam no Instagram que eu vou deixar a cola aqui embaixo pra vocês. Vamos conferir o vídeo, vamos lá! Então gente, você vai começar colocando o papel higiênico, você vai picar ele em vários pedacinhos, ok? E vai picar, é só isso primeiro. Agora eu vou começar a adicionar o detergente aqui dentro e vou misturar bem. E vou adicionando e misturando, adicionando e misturando. É esse o processo. Como mostra a receita, adiciono a cola. E vai misturar. Bom gente, agora nós vamos fazer a misturinha que é a água boricada e o bicarbonato de sódio. A gente coloca essa quantidade mais ou menos e a gente mistura bem. Até ela ficar, sair as bolinhas, sair que ela fica, ele fica branquinho na hora que fica, tem que ficar transparente. Bom gente, olha, ela já tá ficando assim, ó. Já tá quase pronta. Agora eu vou colocar o corante rosa nela. E vou misturar, bem misturadinho. E gente, eu vou tirar ela daqui também por causa da espuma que ela tá. E eu vou retirar essa espuma. E a gente vai, é... deixando ela bem certinha. E vai ativando ela também bem certinha. Bom gente, olha só como ela tá aqui no pote. Ficou uns pedacinhos do papel higiênico, mas aí é só você ir misturando bem. Eu vou misturar ela agora. Coloquei o corante certinho, lembrando que fazer com sabão em pó, sabonete líquido, que é aquele sabão líquido, não dá certo. Então, agora eu vou misturar bem ela pra tirar essa espuma. Olha só, gente, como ela ficou. Ela ficou muito legal. Ela ficou muito boa. Ficou divertida demais. Uma consistência maravilhosa. Bom gente, o resultado final foi esse. Ela ficou muito boa. Espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar muitos likes, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e me seguir no Instagram, que eu vou deixar o que eu vou aqui embaixo pra vocês. Beijinhos com carinho e até o próximo. Tchau! Tchau!